Daqui a pouquinho eu vou mostrar a camisa do peixe atinente aos 103 anos do Santos, 103 anos de vida. Vou mostrar agora, vai. Dizem que o meu amigo Rubinho, que está concorrendo pela CESP ao prêmio de melhor repórter cinematográfico de 2015, que ele seja feliz e faça um bom trabalho. Está contado. Bom, essa camisa aqui, vou explicar. Essa camisa aqui, atenção, pronto, agora. Ela custa 20 reais. Ela custa 20 reais. O que vale nessa camisa? Agora eu vou explicar. A câmera vai se aproximar e vou explicar para você o que vale a camisa. Pode vir bem, Rubinho, pode vir bem. Aqui, estão todos os presidentes e todos os técnicos campeões. Aqui, nada mais, nada menos do que Milton Teixeira. ano de 83, a 97, ele presidiu o Santos. Aliás, a 87, 83 a 87. Aqui, foi campeão paulista. Aqui, outro campeão. A tie, a tie Jorge Cury. Aqui, outro campeão, nada mais, nada menos do que o gigante da vila, Modesto Roma. Aqui, outro campeão, duas vezes campeão brasileiro, duas vezes vice-campeão brasileiro, Marcelo Teixeira. Aqui, Rubens Quintas, outro campeão de 1978. Campeão paulista também, como o Milton. Bom, vamos agora aqui para baixo da camisa, pegar aqui os técnicos, os campeões. Começamos aqui. Começamos esse aqui. Chico Formiga, campeão. Na era Neymar já. Aqui, Leão, Emerson Leão. Aqui, Antônio Fernandes, Antônio. Aqui, Lula, Luiz Alosso. Aqui, José Macia, o Pepe. Aqui, Wanderlei Luxemburgo. Aqui tem mais algum, não? Aqui, o Pelé. Aí, aqui, Guilherme. Outras fotos. Quem? Outras fotos. Aqui, está faltando aqui alguns outros técnicos campeões, que não estão aqui. Como, por exemplo, Bilu, técnico campeão paulista de 35. Muricy Ramalho, campeão da Libertadores, também não está aqui. E o Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil e campeão paulista pelo Santos. Mas, de qualquer forma, essa camisa é muito bonita, muito bonita. Bom, deixo por aqui. E essa camisa é oferecida aqui pelo programa Esporte por Esporte e pela panificadora Assantista, a Padoca. Os que estão nos dando apoio devem ser citados e lembrados, todos aqueles que apoiam, né? Como Anitta Alimentos, Grupo Satel, Ambev, né? E por aí afora. Bom, o que eu quero dizer, o que eu quero dizer é o seguinte. Você pode estar interessado nessa camisa. Você compra a camisa, você paga 20 mangos. Aí você ganha cinco latinhas de cerveja. E a partir da sexta latinha, você paga um real. Cada lata. E tem aquela senhora sardinhada. Epetáculo, hein? Muito bem. Agora, eu vou dizer uma coisa que você não sabe. Na sardinhada. Quem colocar a bandeira do Santos Futebol Clube na janela, foi, Suxinha, que nós conversamos ontem com o Carlinhos, comendo a feijoada lá. Ele falou isso. Está certo? Está de acordo? Eu falei, estou de acordo. Está fechado? Ele fechou. Então, eu fechei com o Carlinhos o seguinte. Quem tiver a bandeira do Santos na janela, tira uma foto. Aqui é meu apartamento e a bandeira está lá. Tira a foto e manda para o próprio Carlinhos lá na padoca. Fala assim, agora eu quero a minha camisa. E você não vai pagar nada. Vale a pena essa camisa aqui. É maravilhosa. Comemorativa aos 103 anos do Santos Futebol Clube. E você tem essa camisa. Agora, espera um pouquinho. Isso é o seu programa. São os 100 primeiros. Senão, vão chegar na mil, duas mil pessoas e aí não vai ter camisa. Os 100 primeiros. Você vai lá na padoca, que é ali no Canal 5, esquina. Epitase Pessoa com Canal 5. Epitase Pessoa. Canal 5 com Epitase Pessoa. Vai lá. Você tem essa camisa muito bonita. Agora, você tem que levar a prova do crime. Você põe a bandeira na janela. Aí você tem que fotografar. Aí, manda por e-mail, né? Como é que... Ou manda... Ou manda... Como é que... Essa... Hoje em dia, se tira até pelo celular. Manda por... Pelo celular. Leva no celular e fala. Olha, está aqui e você recebe essa camisa. Tá bom? Vale a pena. Muito bonita essa camisa aqui. Você pode ir na padoca a partir de amanhã já. Agora, se você quiser, não precisa botar bandeira nenhuma. Você vai lá e paga R$20,00 e tem a camisa do mesmo jeito. Agora, se não quiser pagar nada, basta mostrar a sua janela. Se não for... Se não estiver entre os 100 primeiros, pode pagar. Pode comprar por R$20,00. Ah, sim. Pode comprar. Pode comprar. Pode comprar. Não tenha dúvida. Flavinho comprou duas ontem à tarde lá. A Chinha comprou uma, né? E eu comprei uma. E tem uma aqui que foi para me sortear no programa que eu vou sortear domingo que vem. Ok? Então, vamos lá.